Fala galera do canal Cibite CIDRN, tudo com vocês? Eu quero pedir hoje a gente ensinar a vocês a como reproduzir o cibite, beleza? Essa é a parte 1 do manejo de reprodução Aqui é a fêmea, ó Já não tá ali, tomando um bozinho de sol Só tá meio forte ali, né? Bom, é... Galera, eu quero dar a sinal vocês os passo a passo De como reproduzir o cibite, beleza? De como fazer sua fêmea do começo A casar com o cibite Até chegar o tempo da reprodução Beleza, pessoal? Então, assiste os vídeos tudo em que eu ficar postando o canal Na playlist aí Vai lá, abre o meu canal, clica na playlist E vai lá na parte de reprodução Que eu tá ensinando vocês o passo a passo Beleza, pessoal? Primeiro passo é você ter um cibite cantador de casa, beleza? Pra quê? Que você faça divisória Bota a fêmea ali, ó Olha como ela ficou quando tá me vendo aí Piano Bota a fêmea aqui e o macho aqui cantando Ou em um ambiente que dê o eco aqui dentro Beleza, pessoal? Como eu faço ali Bota o véão ali, fica cantando, dando um eco E ela fica cantando aqui E cantando, piano E um fica esquentando o outro Beleza, galera? Até o momento de Ela começar a pedir gala Aí como é que eu vou saber quando ela tá pronta, pessoal? Quando eu começar a fazer esse piadinho, ó Dá pra vocês escutar? Dá pra vocês escutar? A fêmea fica piano Ela fica pi 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 Como vocês vão assistir o vídeo até o final Vocês vão ver que ela fica fazendo um piadinho bem legal Então, assiste o vídeo até o final, beleza? Que ela tá mostrando do começo ao fim O primeiro passo Mostrando a vocês a ela pedindo gala Beleza? Que é quando ela começa a fazer esse piado Aí o que você faz? deixa ela assim com macho com papelão ou em algum ambiente na casa que cante e dê o eco pra ela escutar, cante forte mesmo porque o que é a planta fêmea é o ninho, palhinha e um macho cantador beleza pessoal? então se tem um macho cantando dentro de casa e ela tendo palhinha pra puxar tendo um ninho pra ficar rodando um ninho isso vai ajudar com que ela pronte beleza galera? então se faça isso no começo bota o ninho pra ela começar a rodar um ninho começar a puxar palhinha, o macho cantando pega o ninho pra cara dela beleza galera? acho que vai começar a cantar aqui tá ela que vai andar com um bojinho de sol ali para um pouquinho então isso é galera, você vai botar o macho perto dela ou do lado ou perto e todo dia de manhã você deixa cantando, cantando, cantando um monte vai ter que ser o macho fulgoso, beleza? que fazia todo dia de manhã cantando e fica apresentando ela apresentando, apresentando até o momento que ela começar a piar quando ela começar a piar mesmo você vai ver que ela começa a pedir gala mas, não bota o momento que ela pedir gala espere e depois você mostra novamente se você mostrar novamente e ela pedir gala aí realmente ela tá pronta o momento que você vai abrir o passador e vai botar ele dentro, beleza? e como vai ser ela abrindo o passador como é que vai ser o outro manejo? vai ser no outro vídeo, beleza pessoal? então esse vídeo é só mostrar pra vocês aí como é que é o sítio onde a fêmea aprontando beleza? então é isso aí bota um macho cantador perto dela um ninho pra ela rodar a ninho pra ela ficar puxando pra estimular ela e o macho perto galera o macho cantador mesmo que é o macho que vai fazer com que a fêmea apronte e se dá vontade de reproduzir beleza galera? então assiste o vídeo até o final tamo junto segue-me lá no instagram se inscreve no canal canal subscidei no canal pra ajudar vocês vocês me ajudam, beleza? tamo junto galera galera, olha o som que a fêmea fica fazendo quando o macho tá aprontando quando ela tá aprontando o macho canta como ela fica olha o piadinho que ela tá fazendo ó tá escutando esse piadinho ela tá aprontando, tá vendo? tá vendo? ó, cantor, olha como ela fica ó o piadinho dela isso mostra que ela tá aprontando pessoal dá pra vocês escutarem aí ele cantar de novo vai ver o meu computador de saber que ela tá aprontando ó, piadinho tá encostando a ver ela que vocês verem, beleza? acho que o macho tá aprontando aí você vai e mostra um pouquinho o macho pra ela depois tira de novo e assim vai, beleza? até ela começar a pedigá-la pra começar a pedigá-la você abre o passador passa o macho, beleza? e sempre deixa o macho cantando perto dela sempre é isso que estimula a fêmea aprontar, galera um bom trato, um ninho palhinha pra puxar e um macho cantando direto perto dela olha o que eu vou contar isso é porque ela tá apinhando aqui, ó como ele tá doido eu vou mostrar ela vai sapiar um pouquinho na cara dele ó ó aí galera, aqui ó na prática deixa eu ver o que eu vou pegar lá ó olha aí como ela tá tira ele ó olha tá vendo aí, pessoal? e assim vai deixa o macho cantando ela vai apontando a pedigá-la o que acontece? ela tá começando a pedigá-la o que eu vou fazer agora? eu vou deixar o veião de uma forma que quando ela tenha contato com ele já seja pra galá porque a fêmea entra em transe durante uns 6 segundos no máximo é o tempo que você tem que passar o macho pra galá-la beleza, pessoal? tá atrapando aqui novamente vai começar a cantar muito até aí, safado ele tá doidinho, galera ele sabe que a fêmea tá ali só abrir o passador aqui ele não vai embora, não ele vai atrás da fêmea pra galá-la beleza? simplesmente isso que ele vai fazer vai atrás da fêmea ó batendo ó de novo doido cantou aí como eu disse a vocês e a fêmea tá ali ó ó o piadinho dela escuta o piadinho dela ó vem o cantar fica doidinho se tremendo ó ó ó o piadinho ó com a maceta aqui ó vem na piã qual mais o maceta, galera? deixar o velho do jeito que um prego ali e um papelão pra assim que eu puxar o papelão já vai galá-la entendeu? porque depois a gente tem pra parar de pedir galá como eu falei ó palinha na gaiola o ninho e o macho cantando porque o que apronta a fêmea, galera? é o macho cantador entendeu? se você tiver um macho bom cantador já era tá entendendo? a fêmea vai se dar pra ele porque aí o macho tá cantando direto a palinha cai lá embaixo na gala quem torou o pedaço da a palinha pra diminuir hoje bota a palinha de aminhão porque é algo que não engana os pescoços dos passarinhos entendeu? e não machuca beleza, pessoal? isso aqui como raiz de coqueiro ali a quem torar bota um negócio pra ter o trabalho de torar fazer o negócio pra ela sentir a vontade porque se fosse da natureza sabe como é que é tá indo a luta e bota lá dentro tá só uma toradinha aqui pra diminuir aqui pra ela se eu torar um pouquinho aqui bota ali ela vai querer botar aí pessoal torei já foi pra lá já já vai puxar uma palinha menor pra jogar pro ninho vou ver ela tirando aí vai passar dentro só uma coisa não aí eu botei um macho ali ele tá vendo um pouquinho ela vou botar mais ele vai pra lá porque dá pra ir muitas horas a mulher tá dormindo aí pra atrapalhar muito que é muito forte aqui primeiro andar pessoal da casa fechada aí vai chegar tem uma cantoria fina pronto ela fazendo ninho aí como é vocês quando ela realmente começa a pedir gala distante qualquer bicho pedir gala aí já sei que ela tá pronto de verdade é o momento que eu vou e passo mais pra ele dar gala e cruza beleza pessoal tô tendo esse manejo separado porque muita gente tem dúvida beleza galera mas se eu deixar vem aqui dentro junto eles cruzam fazem tudo só pra eles não ficar esse negócio nesse manejo porque é só pra ser casado já vou testar vocês aí da forma que tem que fazer pra vocês terem uma noção de como é que é beleza pessoal tamo junto galera